Música Rectunda muito bem feita este aqui Não é só carros, também é motos que fazem merda Das duas uma, automultar e foi acidente Não automultar, podem estar a multar, a autuar Porque alguém fez merda, mas não é provável Música Deixa eu ver fotido Que lamor de um perigo Música 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 E pronto Apanhei aqui esta molinha, estava um perigo Aqui na estrada Alguém deixou cair aqui esta molinha, que ela estava ali no meio da estrada, grande aprego Tanto para carros como para motos, principalmente para motos Ai 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 ai, é só borregos caralho, foda-se É que eu lhe levanto com dois carros, pelo menos pareceu-me Tentou-se desviar do taxista e depois ia contra a bacana Ou a bacana ia contra ela Contra ele? Já não sei falar ou carassas Tentou-se 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 Vamos lá. Vamos lá.